Oi, pessoal, eu sou a Paula, sou jornalista da Grupo Software, e hoje estamos com dois convidados, do condomínio Moura Mouro, e estamos com o Sr. Mouro, e estamos com a Letícia, filha do Sr. Mouro. É um prazer falar com vocês, viu, gente? Muito obrigada por conceder essa entrevista para a Grupo. A gente quer saber um pouquinho da história de vocês. Vocês podem começar contando a história, os desafios da empresa? A gente já tem uma história já bastante longa, né? A gente já estamos há 29 anos no mercado, vamos dizer assim, e nós iniciamos com uma empresa de contabilidade tradicional, e com o tempo nós fomos evoluindo e passamos a trabalhar só com a administração do condomínio. Então, hoje nós somos uma empresa especializada em administração e gestão de condomínios, né? Então, no início era uma empresa pequena, era eu e minha esposa, né? E fomos evoluindo, fomos evoluindo, e hoje nós estamos aqui com quase 30 institucionários que trabalham com a gente. E os desafios, hein? O que vocês podem falar dos desafios de todos esses longos anos da empresa? Bom, 30 anos de caminhada nessa área, foram os desafios, foram enormes, vamos dizer assim. Cada década, cada ano, tiveram as suas fases de desafios, né? A gente, quando nós começamos a trabalhar, praticamente não existia computador. Então, e hoje nós temos tecnologias das mais variadas finalidades e funcionalidades, e que realmente vêm agregar serviços e vêm agregar facilidades aos projetos que a gente desenvolve. Então, é uma constante evolução. Nunca nós ficamos parados, e sempre nós buscamos estar sempre no topo dessas tecnologias, né? Então, isso envolve da gente, da empresa, uma determinação muito grande, né? Você buscar, conhecer, ampliar. Porque, como diz, aquilo que a gente conhecia há 30 anos atrás, não serve mais nada para o mundo de hoje, né? A gente usava a máquina da telografia. Hoje em dia, você está falando de uma entrevista aqui, de um outro lugar do mundo, que isso nunca se imaginava há tempos atrás. Então, esses desafios tecnológicos são extremamente importantes e facilitadores para todo o processo de gestão da empresa. E é muito legal o senhor ter falado isso, porque agora, mais do que nunca, é a tecnologia que vai dominar o mercado. Principalmente pós-pandemia. E como que o senhor vê essa mudança? Apesar de o senhor já ter vivido isso, antes da tecnologia, como o senhor acabou de dizer, agora, com a tecnologia e pós-pandemia, que é mais tecnologia, que será somente a tecnologia. O senhor tem a dizer com relação a isso? Nós estamos estando num estado de ar de tecnologia. Então, o que acaba acontecendo? O mundo que a gente conhecia, o mundo tecnológico que a gente conhecia, no mundo em termos de trabalho, de conhecimento, ele deu um salto enorme nesse processo. Eu digo que o coronavírus impulsionou a tecnologia mundial, principalmente nessa questão de comunicação de trabalho, a um nível nunca visto. Isso é uma nova onda que está aqui. Como que o senhor viu essa aceitação da tecnologia realmente e agora para os condomínios? Isso é um pouco desafiador, porque existe... Apesar de que a tecnologia é extremamente nova, extremamente evoluída, aí nós temos que ainda separar as pessoas que usam essa tecnologia em dois grupos, vamos dizer assim. Aquelas pessoas que são tecnologicamente atualizadas e aquelas pessoas que detestam tecnologias ou ainda falam, meu filho, eu ainda quero um boleto impresso na portaria. Então, essa evolução de comportamento é extremamente difícil. São evoluções que vão acontecer, mas depende mais, às vezes, das pessoas aceitarem esse processo. Nas assembleias virtuais, nós tivemos uma receptividade bem boa. Claro, igual o meu pai falou, nós acabamos tendo que dividir em dois grupos, porque, assim, síndicos mais velhos preferiram esperar passar a pandemia até realizar uma assembleia. Mas síndicos mais jovens ou condomínios com um público mais jovem estão fazendo as assembleias virtuais e, assim, está dando resultado, o pessoal está gostando. Eu acredito que se não fosse a pandemia, eles não iriam querer fazer por não terem tido nenhum contato e achar que talvez não seria tão bom, porque normalmente a gente está acostumado com aquela coisa de poder discutir na assembleia. E quando a gente transformou, sem essa necessidade de discussão e sim trazendo mais resultados, ou seja, a gente traz os embates para antes da assembleia e deixa a assembleia mais para o resultado, para a votação e funcionou, então, assim, eles ficaram bem insatisfeitos com isso. Como que ficou essa questão resolvida depois que o senhor implantou realmente um software dentro da empresa, assim, para essa gestão financeira para os seus clientes? Então, realmente, essa evolução tecnológica da implantação dos controles, a implantação dos sistemas de títulos e tudo isso tem contribuído, porque é impossível hoje você fazer um bom trabalho sem estar junto com a tecnologia adequada. Então, isso é fundamental. Sem uma adequação da tecnologia, não dá para ser feito um bom trabalho. Então, esse tipo de situação é extremamente importante para que a gente possa adequar as necessidades dos condomínios, adequar as necessidades da nossa empresa e aquilo tudo que precisa ser apresentado e entregue ao cliente. E quais são os benefícios que o senhor vê, assim, na opinião de vocês? Pode falar também, tá, Letícia? De todo o sistema, grupo software, o que que realmente trouxe de grande benefício para a empresa Moura Moura? Eu vejo que os benefícios hoje, principalmente, estão na questão de controles. O principal controle é você ter agilidade, tudo na ponta da caneta para ter as informações. Todos os relatórios, principalmente quando a Grupo evoluiu tecnologicamente para a questão do PON21, que foi uma situação que a gente também solicitou bastante. A gente contribuiu com muitas solicitações para que a Grupo pudesse fazer essa evolução e a gente trabalhar isso. Então, esses benefícios são controles, qualidade nos relatórios, qualidade e prestatividade, principalmente no atendimento às solicitações dos condomínios. Então, esses são os principais focos que a gente vê de desenvolvimento que a Grupo trouxe para a nossa empresa. É, um benefício, assim, claro, que, vamos dizer assim, seria mais pautável, é quando, às vezes, um cliente solicita um relatório, ele quer um relatório. Na verdade, ele nem sabe o que vai ser um relatório, ele só pede uma informação. E, às vezes, com dois cliques, a gente consegue tirar um relatório completo dessa informação para ele. Ou seja, não precisaria ficar perdendo, por exemplo, uma semana fazendo um trabalho manual e, ali, com dois cliques, eu já tenho o que ele quer saber. E, fala aqui, só para a gente finalizar, o que vocês pensam para o futuro, né? Daqui para frente, como que vai ser a Moura Mouro e a Grupo Soft está incluída nesses projetos? Realmente, nós temos vários projetos dentro da Moura Mouro que, realmente, a gente precisa da Grupo para desenvolver esses projetos. A gente entende que, com o auxílio de tecnologia da Grupo, nós teremos um desenvolvimento maior e mais ampliado no sentido de atender melhor o nosso cliente, de dar mais informações. Porque nós, na nossa empresa, nós buscamos muito uma questão que se chama transparência. Tudo aquilo que você paga, tudo aquilo que é feito, para que cada pessoa tenha acesso. Diz, ninguém gosta de pagar algo que não sabe do que está pagando e por que está pagando. Então, a gente usa muito essas questões da transparência em relação aos nossos clientes, para que as pessoas tenham segurança, tranquilidade de saber o que paga. E, também, ter tranquilidade e segurança que eles estão em uma empresa séria. Então, isso a gente depende, obviamente, da Grupo para disponibilizar todas essas informações, principalmente, hoje, com o POM 21, que é uma outra ferramenta que dá muitos benefícios aos condomens e à empresa que a gente está hoje. Obrigada, gente!